E aí, gente? Chegou o vídeo mais esperado do ano? Quem tá acompanhando aí já sabe o que é, né? O quinto vídeo de favoritos do ano. O que é skincare? Vamos falar do top 10 produtos pra cuidados da pele que eu usei em 2023 e acabei escolhendo no meio de um monte de coisa. Então já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Pois é, esse vídeo é o vídeo que me dá mais trabalho. É o vídeo que eu mais perco tempo pensando e tentando estudar e durante o ano eu vou anotando e aí eu mudo. É uma loucura, gente, sério. Porque é muita responsabilidade escolher 10 produtos de skincare no meio de um monte que eu testo, de uma coisa melhor que a outra. Aí alguns eu amo e falo, não, saiu de linha, não posso falar mais dele. Outros, não, você entende? Então assim, é muito complicado, mas eu consegui. Temos produtos caros, mas temos produtos com preço muito bacana. Então prepara, porque eu vou começar e nesse vídeo a gente lê. Se você nunca assistiu esse vídeo, você já tem 5 pra assistir só desse ano. Então clica aqui, tem favoritos de maquiagem, favoritos de perfume, favoritos de marcas nacionais. Então clica aí pra assistir. E no mais eu coloco tudo que eu falar, todos os produtos, os nomes, a descrição, o link. Aqui no vídeo normalmente tem o nome e o link, mas se você for no meu blog tem a descrição, os ingredientes, enfim, tudo que eu falo aqui tem lá escrito pra quem gosta de ter mais detalhes. E os links, e quando tem promoção eu também coloco promoção junto. Vou começar por esse daqui, que eu até fiquei na dúvida se ele tinha sido lançado em 2023, porque eu usei tanto ele, que pra mim ele já tem anos. Mas sim, ele é de 2023, já apareceu em favoritos do mês e está aqui de novo. Esse daqui é o esfoliante da Dermalógica. Essa linha de esfoliante deles é tão perfeita que eu não usava mais esfoliante há muito tempo, né? Porque minha pele vai envelhecendo, eu fui ficando com mais melasma, mais pele mais reativa, enfim. Então assim, eu não sinto tanta necessidade de esfoliante daqueles que eu usava. Gente, se eu pegar um vídeo de 2009, eu usava esfoliante Microdermabrasão, acho que era. Que era praticamente uma areia que eu passava no rosto e tudo bem. Se eu fizer isso agora, eu nem levanto no dia seguinte. Então eu quero coisas mais suaves e aí eles lançaram esse aqui que ele chama Daily Milk Folient. Que ele é um esfoliante, um leite esfoliante. É um esfoliante em pó leitoso com aveia e coco, que se ativa ao entrar em contato com a água, liberando os extratos botânicos pra ajudar a polir as células mortas da pele. Com o extrato de uva à base de frutos e arginina rico em alfa-hidroxiácidos, AHA, e beta-hidroxiácidos, os BHAs, que trabalham em conjunto com o leite de coco para uma pele mais suave e macia. Colhido do mamão, o extrato de papaína fornece propriedades esfoliantes, ajudando a restaurar a superfície da pele. Um sacaríde de origem natural funciona como um sal marinho atomizado, rico em minerais nutritivos essenciais, como magnésio, potássio, ácido hialurônico para manter a barreira da pele e hidratação. Então, esse aqui é o esfoliante mais suave dessa linha. Então, são três esfoliantes que temos aqui no Brasil. Esse daqui é pra qualquer tipo de pele, pra uso diário, porque ele é uma poeirinha. Vou tentar jogar aqui. É uma poeirinha, gente. É uma poeirinha. Então, ele não tem granos. E aí, quando você mistura com a água, ele vira uma espuminha. Então, ele vai fazer uma esfoliação que não é uma esfoliação física, ou seja, não tem areinha, não tem aquela coisa. Você vai fazendo uma esfoliação com esses ingredientes que são ácidos suaves pra limpar a pele. Então, como ele é mais suave, ele pode ser usado tanto pra pele sensível e pode ser usado diariamente. Como a minha pele é reativa, ou seja, vira e mexe eu uso produtos novos que eu fico testando, e vira e mexe dá ruim, eu não consigo usar um produto mais potente sempre. Então, assim, esse aqui é um produto que eu consigo usar todos os dias, uma vez por dia só, tá? Pele limpa, depois passa ele. E já tem as outras versões que elas deixam a pele mais lisa. Então, esse daqui é uma esfoliação suave. É uma coisa que eu consigo usar diariamente. Se você tem a pele sensível, vai conseguir usar. Se você tem a pele sensível, cuidado, vai usando aos pouquinhos pra testar, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. E pra quem quiser uma esfoliação mais potente, eles têm mais dois. E aí, eu deixo os mais potentes quando eu sinto que a testa, sabe? Tá cheia de bolinhas. Você vê aquele excesso de queratina, aquelas bolinhas que ficam, que não é acne, não é nada. É excesso de células mortas. Aí, eu uso aqueles lá. Então, eu uso, por exemplo, o cinza, que apareceu no meu vídeo do ano passado. Ele é um médio. Então, assim, é o que eu acabo mais usando. E tem um outro mais potente, que é aquele que eu uso até na axila, gente. É maravilhoso no corpo. Eu uso em vários lugares. Ele rende bastante. Então, fica a dica aí, porque ele é fantástico. E não me deu alergia, como os asiáticos que eu testei me deram. Agora, seguindo aqui, a gente tem duas loções. Porque eu não consegui escolher. Na verdade, eu já escolhi do quatro. Mas eu falei, gente, não. Não temos. Temos dez pra escolher. E aí, eu acabei escolhendo essa dupla aqui. Porque eu acho que elas são diferentes. São muito boas. Eles têm pegadas bem diferentes. E eu gostei muito de usar em conjunto. Vamos começar com essa daqui da Chiseido. Que é a Chiseido Oder Mini. Que é uma loção bem aquosa, bem levinha. E foi muito boa no verão. É aquela aguinha. Mas sabe aquela aguinha? Que ela escorre lentamente, como se fosse um gel diluído em água. Chiseido Oder Mini Activating Essence. Então, uma essência, né? A gente chama loção, essência. É um tratamento ativador, suavizante. Com um cheiro incrível. Que prepara a pele e restaura o equilíbrio ideal para revelar uma pele mais saudável e visivelmente rejuvenescida. Infunde a pele com dois tipos de ácido hialurônico para mantê-la hidratada por 24 horas. Trata manchas escuras, ilumina a pele com vitamina C. Então, assim, eu falo nunca para melasma. Porque melasma requer tratamentos específicos. Mas, assim, manchas na pele, manchas solares, diáquina e tal. Até ela dá uma clareada, assim, manchas com melasma. Mas não vai fazer um tratamento específico. Promove o ciclo de renovação da pele enquanto fortalece a barreira cutânea. Com exclusivo extrato fermentado de kefir, que é um prebiótico. Ele recarrega a hidratação com o extrato de Uzu, que também tem em outros produtos da linha. É um produto que ele tem refil. Eu acho super legal isso. Então, você vai depois comprar só o refil, que é um plástico levinho aqui. É uma noção que dura muito. Você viu que ela é aguinha? Então, é aquela que rende absurdamente. Que você vai passar o ano inteiro usando. E aí, a outra. Temos uma versão mais cara, que eu descobri no final do ano. E é uma noção que eu tinha muita curiosidade. Porque a Gi, minha amiga lindinha de Guerlain. Ela falou assim, você tem que testar. E tinha anos que falavam, gente, eu preciso testar, preciso testar. E aí, a época me mandou. E temos, gente. Minha noção Orchidem Perriale, que é a linha mais premium de Guerlain. Que ela tem um cheiro muito absurdo. Ela tem uma textura diferente da outra que eu mostrei. Ela é um leite bem hidratante. Olha a velocidade que ela escorre. Então, é uma versão bem mais hidratante. Ela é, eu diria... Ai, gente, o cheiro dela. Que ela é praticamente um creme líquido. Porque ela é bem grossinha. Então, é uma noção que eu sou apaixonada pra usar à noite. Ela hidrata bem. E se eu não me engano, a Gi falou que às vezes ela não queria passar nada. Ela passava só ela. Que ela já dá aquela super hidratada. E ela é uma noção que ela contém os ingredientes bem concentrados da linha Orchidem Perriale. Uma verdadeira proeza de formulação. A textura do concentrado Essence Lotion reinventa a assinatura sensorial das loções. Concentrado com 22% de essência de cuidados da pele. Pela primeira vez tem como objetivo de recriar a emulsão natural do filme hidrolipídico da pele. Combina o extrato molecular da Orchidia Totum. É uma tecnologia de equilíbrio para preservar, regenerar, prolongar 12 sinais de juventude. E duplicar a eficácia do anti-rugas de Orchidem Perriale, que seria o creme que você passaria depois. Eu não tenho creme. Eu só desce a linha. Eu só testei essa loção. E ela é muito boa. Então, ela já dá aquela hidratada na pele na hora. Ela já deixa aquela pele preparada. E é como se... A pele fica muito macia. Gente, parece que eu passei um hidratante. Então, eu noto que ela deixa a pele mais luminosa, mais alisada. A barreira melhor. Você sente que a pele não tem nenhuma sensação de ressecamento. Mesmo no calor, né? Que eu acabo usando menos hidratante e tal. Então, usando ela à noite, eu acho que ela dá um efeito muito bom. Você acorda com a pele macia. É isso. Eu acho que ela deixa a pele gostosa, sabe? Aí a gente vai para outro produto que... Ai... Acabou também, gente. Para vocês verem quando é muito bom, né? Já viu. Esse produto, na verdade, são dois. Eu já falei em vídeos de favoritos. Eu usei dois kits inteiros. Porque eu comecei a usar antes de ele ser lançado. Acabou. Eu usei outro. E acho que foi assim. Foi o meu preenchedor do ano, né, gente? Porque esse daqui, ó. Esse daqui, ele é o Bio Performance Skin Filler da Shiseido. O Skin Filler é produzido pela tecnologia Molecular Shift, original da Shiseido. Que encolhe e expande as moléculas de ácido hialurônico para tratar o preenchimento da pele. Para uma aparência mais jovem, mais firme, de dentro para fora. Eu vou até explicar, porque eu gosto de falar desse daqui. São dois produtos, tá? Não adianta eu querer apertar aqui, porque eu acho que não... Não sai nada, gente. Porque isso aqui é assim, sabe assim? A última gota. É a última gota. Essa daqui é a versão noturna. É a primeira coisa que a gente vai usar. Então a gente começa o tratamento com o noturno. Você vai aplicar esse daqui, que é um gelzinho transparente, extremamente fino. Depois da sua loção, da essência, você vai utilizar ele. Aplica na pele, até na região dos olhos. De manhã, você vai limpar a tua pele e tal. E você vai aplicar essa versão aqui, diurna. Que ela é um creme. Ele é um gel creme, um pouquinho mais denso. Mais denso do que a loção da Guerlain. Mas assim, ele ainda é um sérum leve. O que vai acontecer? Esse daqui, ele vai entrar. Vai fazer umas bolinhas de ácido hialurônico. Ficar em micro-bit-crica. Ele se encolhesse. Vai ser... Vamos imaginar que a gente embalou a molécula vácuo. Pra ela entrar na pele. Então ela entrou. Coube. Ela entrou, entrou nos buraquinhos bem profundos lá. Só que aí ela ficou lá. E aí? A gente vem com essa segunda ação de manhã. E ele vai entrar em contato com a molécula que tava lá dentro da pele. Vai fazer ela ficar gordinha. Ela ficando gordinha, ela vai preenchendo as linhas. Ai, vai acabar com as minhas rugas. Não, gente. Enquanto você está usando o produto, ele tem esse efeito. Parou de usar, a pele vai voltando. Então assim, um mês, sei lá. Eu parei de usar esse, já tem um mês, acho que... Ai, um mês e pouco, talvez. Não. Acho que... Ou quase um mês. Por aí. Ele acabou assim, no começo do ano. Triste, triste. Mas assim, eu sinto que ainda não voltei. Agora eu tenho que usar o outro. Provavelmente eu vou usar o Bisiu, que eu tenho aí. O preenchedor, que eu também amo muito. Mas esse daqui, o efeito dele é muito incrível. Então assim, todas as linhasinhas finas. Eu não tenho nenhuma linha profunda, mas por exemplo, linhasinhas finas, linha na região dos olhos. Você usando, sei lá, um mês, um mês e meio de uso, você já vê ela bem preenchidinha. Então assim, como se a pele ficasse mais cheia, mais gordinha, sabe? Claro que a gente tá falando de pele, gente. A gente não tá falando de gordura que derreteu. São coisas diferentes. Por isso que eu falo que ele pode até ser usado junto com o preenchedor da Bisiu, pra quem quiser. Então, usei dois até o fim. Ele tem refil. Se você tirar aqui, ó. Você vai comprar só isso daqui, pra encher, né? Economizar embalagem. E eu amei muito. Agora pra outro serum, que eu já era apaixonada. Eu falo que eles lançaram isso daqui no Brasil, de propósito. O ano que passou. Porque eles sabiam que ia ser o ano mais quente do universo. E aí eles lançaram a versão light. Esse aqui é o Double Serum. Double Serum? Ou Double Serum? Da Clarins. Um serum facial anti-sinais para todos os tipos de pele. Ele apresenta resultados rápidos e duradouros. É um serum ideal para reduzir os sinais da maturidade da pele. Ao mesmo tempo que garante suavidade e saúde. Desenvolvido pela renomada Clarins Research. Sua fórmula exclusiva une força de 21 extratos botânicos de plantas poderosas. Para amplificar as 5 funções vitais da pele. Regeneração, nutrição, oxigenação, hidratação e proteção. Eu fiz um vídeo também com a especialista da marca. Clica aqui pra assistir. A gente falou tudo sobre ele. Essa versão aqui é uma versão mais leve. Então é uma versão que quem tem mais pele, mais oleosa. Ou quem não gosta de uma sensação mais peguenta. Porque a gente está falando de uma solução hidrolipídica. Então ela tem água e ela tem óleo. Por isso que elas são separadinhas aqui. Porque óleo e água não se misturam. Então cada um fica em um compartimento para manter tudo ali íntegro. E aí quando você vai aplicar, vem os dois. E essa versão é muito mais líquida. Ela está muito mais leve do que a versão anterior. Quem não gostava do sensorial mais oleoso vai amar essa versão. Já quem tem a pele seca, a pele mais desidratada, fica na versão anterior. Porque você vai gostar muito mais. Mas para o calor, para o clima quente, pele mais oleosa, a versão nova sim. Eu amo esse produto. Eu amo há anos e fiquei muito encantada quando ele veio neste clima que a gente está. Agora eu vou falar de um produto que virou um meme praticamente. Gente, é esse que é o mais caro. Acabou. Vocês só estão vendo o produto que acabou que eu tive que guardar potinho vazio. Porque tudo coisa incrível. Serum Lamer The New Concentrate. O Serum Facial Lamer é muito mais do que um simples produto de beleza. É uma experiência de luxo e rejuvenescimento para a sua pele. Formulado com o lendário Miracle Broth da Lamer. Esse Serum é uma concentração poderosa dos ingredientes mais finos e inovadores que a marca tem a oferecer. Esse Serum, gente. Eu estava muito apaixonada, usando ele todos os dias, assim, babando. Até que Selena Gomez fez um vídeo que viralizou. Ela tirando a maquiagem com isso. Eu quase morri, né? Porque, assim, isso aqui custa muito. É caro. É maravilhoso. Mas, enfim. Selena pode, né? Então, ela usou lá para... Mas não usa para tirar a maquiagem. Esse Serum, ele tem essa pazinha aqui, ó. Dá para ver. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Esse cheiro botânico deles, eu acho que é muito bom. E é um Serum que me ajudou muito na minha pele reativa. Então, é um Serum que deixa a pele muito lisinha na hora. Ele tem uma textura que passa. Parece que a tua pele não tem poros, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele deixa a pele mais resistente. Então, quando eu estava usando esse daqui, eu parei de usar o Timune. Parei de usar todos esses Serums aí. E a minha pele ficou, assim, forte. E nessa época, eu testei várias outras coisas. Foi quando eu testei outros retinóides e tal. Produtos que eu já usava antes. Eu falei, vamos ver aí. E funcionou muito bem. Tanto que, quando ele acabou, eu fiquei muito triste. Ele durou até bastante. Acho que eu usei ele uns cinco meses. Que é um tiquinho. Ele rende muito. E aí, quando eu vi quando ele estava acabando, eu passava só nas regiões que eu tenho a pele mais irritada. Para ele proteger. Isso aqui, eu gostaria de usar todos os dias da minha vida. Incrível. Quem gosta de lamera, acho que vale a pena testar. E aí, a gente tem um outro produto. Que também vai deixar a pele mais lisinha. Mas é um Serum. Esse daqui da Clinique. Fazia muito tempo que eu não usava os produtos da Clinique. Então, eu nunca tinha usado essa linha aqui. Que eles lançaram esse Serum esse ano. E eu comecei a usar a linha inteira. Mas, esse Serum. Fiquei apaixonada. Ele chama Smart Clinical Repair. Ele é um Serum que a marca fala que ele dá efeito de... Você usando ele é como se você tivesse feito uma sessão de laser. Mas, assim, eu não gosto desse apelo. Porque cada um fala. Que laser? Que tipo de laser? Um laser uma vez só não vai fazer nada. Mas o que eu vejo de efeito nele é que depois de dois meses de uso. Que eu vi um resultado bem bacana. Ele alisa bem a pele. Então, a fórmula de ponta super concentrada. Com um derivado de retinol. Ou seja, o queridinho de quem quer tratamento anti-sinais. E ele vai reparar a pele. Deixando a pele mais suave. Minimizando as rugas e as linhas. Então, esse efeito de pele mais alisada é o que ele dá. E ele não irritou a minha pele. Que eu falo que é uma das coisas principais. Quando eu uso retinol, derivado de retinol. Qualquer coisa que tenha na fórmula que acaba irritando. Eu tenho que tomar cuidado. E a fórmula desse eu achei muito suave para a minha pele. A luz bate na nossa pele. E quanto mais lisa está a superfície. Mais a gente vê essa luminosidade. Mas ele também acaba melhorando a questão de manchas e tal. E ele tem... Deixa eu ver se sai um pouquinho aqui ainda. Ele tem uma textura muito levezinha. Um gelzinho. E ele é muito gostoso. Não tem praticamente cheiro. Não tem perfume, né? Mas assim... O cheiro do ativo é praticamente, assim... Inexistente. Porque muita gente não gosta de produtos que tem retinol. Então, ele é super suave. E ele também tem a linha de creme para a área dos olhos. Creme para a área do rosto. Que eu gostei muito, hein? Mas o sério, assim... Foi... Meu amor. Agora vamos para... Esse foi uma inovação. Esse foi um produto que, assim... Eu fui estudar sobre ele. Porque eu fiquei apaixonada. Fiz um vídeo completo. Aliás, convencia a treinadora da marca a gravar um vídeo comigo. Porque eu falei... Esse produto, desculpa. Mas eu não consigo falar dele sozinha. Eu sou muito apaixonada. Clica aqui para assistir o vídeo que eu gravei com ela. Sobre esse aqui que ele é o Age Protein. O meu acabou, tá? Estaderme. Preciso disso para a vida. Isso daqui é muito incrível. Ele chama Age Protein. Sérum da longevidade celular. Eficácia clinicamente comprovada contra os cinco sinais de envelhecimento da pele. Ruga, firmeza, uniformidade, luminosidade e densidade. Então, esse é um produto que a embalagem dele, ó... Ela é meio que automática. Então, quando você... Ela tá vendo? Tem a tampinha aqui, ó. Quando você gira, ela já sai a quantidade de gotas. Aqui parece que tá cheio, gente. Mas não tem mais nada dentro, tá? Tem uma gotinha aqui. E você vai aplicar a quantidade inteira da pipeta na sua mão. Tipo, ó... Não vai sair, gente. Não vai. Mas não no vídeo eu mostrei, tá? É esse branquinho aqui. Ele é um cérebro muito levezinho. Então, ele não incomoda quem faz mais passos na rotina de pele. E a proposta dele... Ela é fazer a nossa pele começar a ficar mais jovem. Por quê? A renovação celular vai ser de uma forma diferente. Então, assim... São anos de pesquisa. Uma pesquisa que ela não foi nem conduzida pra ser usada no skincare, mas sim na área da saúde. E acabaram utilizando toda essa tecnologia pra um produto de skincare, que realmente é revolucionário. É um produto que você pode usar em qualquer idade, qualquer tipo de pele, junto com a sua rotina. Que ele vai ajudar a nossa pele a ficar jovem por mais tempo. Então, quando você começa a usar, é como se daqui pra frente a sua pele fosse envelhecendo mais lentamente. Mas vocês têm que assistir o vídeo, se quiser saber mais. Porque aí tá muito mais completo, muito mais científico, vocês vão entender. Eu sei que, assim, eu usei até a última gota. A Ari amou muito esse produto. Várias leitoras aí apaixonadas. Então, assim... Vale a pena conhecer. Porque ele não... Teria como não entrar nos favoritos, assim... Provavelmente vai ser, assim, um dos favoritos pra sempre, sabe? Nessa pegada. E a gente tem mais um produto aqui imaginário, que já acabou. Vou colocar a imagem dele aqui, pra vocês verem. Porque eu nem tenho a versão. Nunca tive a versão grande dele. Este creme é maravilhoso. Foi esse ano que eu usei ele realmente. É um creme que ele deixa a pele... Pena que eu não consigo mostrar, mas eu já falei dele em outros vídeos. Esse daqui é o Rose Radiance, da Clarins. É um creme multifuncional iluminador. Sua fórmula combina os mais eficazes boosters de luminosidade com os melhores ingredientes Para deixar a sua pele iluminada. Calma. Sem manchas e com um delicado rosa, que te deixará com um aspecto mais saudável. Então, o que eu sinto com esse creme? Ele tem um sensorial muito gostoso. Ele deixa realmente a pele hidratada. Mas quando você passa, ele tem partículas iluminadoras. E esse tom rosinha, ele deixa a pele luminosa na hora. Então, é um creme que ele vai tratar a sua pele. Ele vai melhorar os sinais da idade. Ele vai hidratar. Ele vai cuidar da pele com o tempo. Só que na hora você já passa, a sua pele fica bonita. E eu amo quando isso acontece, porque te dá mais ânimo de você continuar passando. Então, como ele deixava a minha pele linda, foi um creme que eu usava somente durante o dia. Então, eu usava durante o dia, não passava primer nada. Passava minha base em cima. Mas assim, a pele já tinha aquele glow, sabe? Eu amo pele luminosa, gente. Eu amo muito. E ele já deixava esse glow. Então, assim, testei muitos cremes esse ano. Foi muito difícil, gente. Tem muita coisa. Muita coisa. Mas os outros já apareceram nos outros favoritos. Então, assistam os favoritos do mês. Mas eu tive que escolher, porque foi, assim, muito amor. Muito amor. E aí, pra terminar, este ano eu trouxe um protetor solar. Tem ano que não tem protetor solar. E o pessoal fala assim, Ai, qual que é o protetor solar favorito do ano? Eu falo, nenhum. Ai, mas você testou tanto. Testei e não gostei de nenhum. Porque eu sou muito chata pra protetor solar. E esse ano, eu testei um monte. Um monte de protetores solares. E não deu certo. E aí, teve uns que eu, assim, passava na hora e... Ai, não. Colorido. Chega, testo. Não rola. Sem cor. Passa o melento. Ai, passa branco. Ai, não rola. E eu amei muito esse Biore. Tá? Eu amo a versão dele em gel, aqua gel. E esse daqui, ó. Eu tenho bolinha. Esse eu preciso chacoalhar. Chacoalhar bem. Esse daqui é o Biore UV Aqua Rich. S50+, PA++++. Ele é líquido. Ó, ó. Ele até... Eu tive que me acostumar a passar, tá? Tá vendo que ele é líquido? Ele é um leite. Só que olha isso aqui. Ele some. Ele não fica branco. Ele não deixa aquele white cast. Sabe aquela pele esbranquiçada? E ele aplica fácil. Então, eu consigo aplicar a quantidade séria de proteção solar. Então, eu passo três camadinhas finas, né? Precisa ver o que ele é bem líquido. Passo a pele inteira. Secando, já passo mais uma e passo mais outra. E a pele fica como se não tivesse nada. Então, ele não atrapalha a minha maquiagem. Ele não deixa branco. Ele não fica fazendo rolinho. Ele não mancha a pele. Ele é incrível. Incrível. E a Biora tem aquela versão milky, né? Que ele é um leitinho. Mas ele fica branco. Que eu nunca gostei. Porque ele deixa a pele branca. E me incomoda. E esse daqui, gente. Nada. 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 E é um favorito do ano. Eu demorei ele pra começar a usar. Foi no final do ano que eu comecei a usar. E apaixonada. Então, assim. Protetor solar. Ou esse. Ou a versão em gel. São os meus favoritos dos mais baratos. E Steloder. Aquele que eu já falei no blog. É ainda o meu favorito dos mais caros. Se a sua pele é oleosa. E você quer mate. Não é esse. Vai pros outros branquinhos. Esse daqui é pra quem gosta de pele hidratada. E acho que é isso. Meus 10 escolhidos. Deste ano que passou. Não são favoritos da vida. Não são. Porque muita gente confunde. São os favoritos do ano. Tá? Então. Ah, e você não falou do produto tal. Ah, é um produto que foi lançado em 2019. Gente. Não. Foi lançado ou testado em 2023. Todos aqui na descrição. Lista completa com todos os links. Assistam os outros vídeos. Tem muita coisa. E até os favoritos do ano que vem. Ou melhor. Até os favoritos dos próximos meses. Que aí ir lá pra março. Abril. Eu vou fazer nos favoritos do mês. Que aí tem muita coisa nova. Já tem coisa que já tá favorita aqui. Que eu acho que vai pro final do ano. Aguardem. Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.